Olha, só porque o pessoal queria buscar os treinos lá dentro, gente. Cadê os direitos dos seres humanos? Cadê o nosso direito como ser humano? Não, nada. Vocês têm autorização judicial, estão agindo ilegalmente. Tem autorização judicial. Eu tenho o direito de falar. Eu tenho o direito de falar. Mas vamos pra cá. Calma. 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 Olha aí, olha aí. Qual o nome do policial? Caso o nome do policial. Olha só. Ei, é uma moça. É uma mulher. É uma mulher. Para. É uma mulher. Ela é uma mulher. Para. Dá licença. Você não pode bater numa mulher. Estou batendo na mulher. Gente, estou batendo na mulher. Covardes. Estão batendo na mulher, gente. Covardia. Estão batendo na mulher, gente. Sufocaram a mulher. Eu filmei tudo. Olha a cara do cara. Olha aí, ó. Sufocou a mulher, gente. Eu gravei. Eu gravei isso aí. E aí, meu Deus do céu. Que? Olha lá, ó. Vai quebrar o braço do menino. Cadê os seres humanos? Nós somos seres humanos. Olha, tá machucando o cara. Cadê ela, ó? Tá machucando a mulher até agora. Meu Deus do céu. Eles enforcaram a mulher. Pega a placa do carro. Olha, não tem placa não, gente. Para de querer bater na mulher. Vocês estão machucando ela. E por que vocês machucaram a mulher? Mulher, gente. Eu filmei tudo. Eu vou mandar para a Rede Globo. A corrigidoria...